O governador do Estado, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Registram-se candidaturas do deputado Gustavo Valadares para presidente e do deputado Inácio Franco para vice-presidente. A comissão submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. será eleito o candidato que obtiver o número de votos da maioria dos membros da comissão. A presidência também informa que está de maneira remota os deputados André Quintão, o deputado Sávio Souza Cruz, também a deputada Celise, Celise Laviola, e também o deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Informa o deputado Cássio Soares como vota para presidente. Presidente Inácio Franco, o meu voto para presidente é para o deputado estadual Gustavo Valadares. A presidência informa o deputado, pergunta ao deputado Gustavo Valadares qual o voto para presidente. Voto com Gustavo. Esse presidente também vota em Gustavo Valadares para presidente. Informa o deputado Sávio Souza Cruz com o voto para presidente. Voto com o deputado Gustavo Valadares. Deputado André Quintão, seu voto para presidente. Deputado Gustavo Valadares. Encerra-se a discussão. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente o deputado Gustavo Valadares. Com a palavra o deputado André Quintão para a declaração de votos. André Quintão. Presidente, eu, observado aí o regimento, se vossa excelência se preferir, eu deixo a declaração de voto ao final dos trabalhos para que a gente possa proceder à votação do vice e o prosseguimento da reunião. Então, antes de terminar a reunião, eu faço a declaração. A presidência submeterá a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 29, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno, que será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. O presidente informa ao deputado Cássio Aras como que vota. Eu voto para vice-presidente, deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Gustavo Valadares. Também para vice-presidente, voto no deputado Inácio Franco. Pergunta ao deputado Sávio Souza Cruz como vota para vice-presidente. Deputado Inácio Franco, para vice-presidente. Deputado André Quintão, seu voto para vice-presidente. Deputado André Quintão, o voto para vice-presidente. Voto do deputado Inácio Franco. Também voto do deputado Inácio Franco. Então, procuramos eleito para vice-presidente o deputado Inácio Franco. Declaro empossado como presidente o deputado Gustavo Valadares. Para quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos de todos os deputados. Me declaro empossado como vice-presidente o deputado Inácio Franco. Aproveitando a oportunidade, designo como relator da matéria o deputado Cássio Soares. Antes do encerramento, me parece que o deputado André Quintão deseja... Na sequência, eu também gostaria de falar. Deputado André Quintão, em seguida, deputado Cássio Soares. Bem, presidente, deputado Gustavo Valadares, deputados integrantes da comissão, deputado Cássio, deputado Inácio, vice-presidente, deputado Cássio já na condição de relator, deputado Sávio Souza Cruz. Eu queria, aqui nessa comissão especial, fazer, em nome do Bloco Democracia e Luta, que lidera, algumas observações, ainda que breves, em relação a esse processo que estamos vivendo na Assembleia, com o projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional encaminhados pelo governador Romeu Zem. Registrar que nós discordamos do momento em que o governo encaminha essas propostas. O governo apresenta ao legislativo no apagar das luzes do semestre. Todos sabemos do nosso prazo até dia 18 de julho de funcionamento do poder legislativo, inclusive com a lei de diretrizes orçamentárias já em situação de ser votada, com a crescente preocupação de todos nós e, principalmente, do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, com a segurança, com a saúde dos próprios deputados, deputadas e, principalmente, das servidoras e dos servidores. Então, quando o governo encaminha, com bastante atraso, essa proposta, ele coloca a Assembleia numa situação difícil, matérias absolutamente complexas e, o pior, o governo não precedeu o envio destas propostas de um debate com o conjunto do funcionalismo. Se o governo já tivesse escutado as entidades, construído uma proposta um pouco mais consensual, o trabalho da Assembleia poderia até ser bem fluente, bem facilitado. Isso não ocorreu. Pelo contrário, não houve nenhum tipo de construção política com o movimento sindical, com os maiores interessados, que são os servidores e servidoras públicas. E veio uma proposta com matérias relativas à reforma sindical, a uma alteração na política remuneratória, próprias até de uma reforma administrativa, além de alíquotas instituídas pela Emenda Constitucional Federal, aqui adotando-se o princípio da progressividade, e também matérias de fundo estruturantes previdenciárias, regras de transição, cálculo de contribuição, idade mínima, alteração nas pensões, ou seja, matérias absolutamente complexas para um debate sem, inclusive, a participação presencial dos sindicatos. Então, nós já fizemos um esforço grande na Comissão de Constituição e Justiça para que houvesse o fatiamento. A nossa proposta, desde o início, foi muito clara. Primeiro, entendemos que o governador Zema deveria negociar com o governo federal a prorrogação do prazo de 31 de julho para aprovação da questão das alíquotas. Por que isso? Porque mesmo a questão das alíquotas exige um debate mais ampliado. Infelizmente, o governador não se moveu nesse sentido e seria justo que esse prazo fosse ampliado, porque é um prazo do governo federal para adequação de estados e municípios, ditado num momento em que o Brasil não vivia pandemia e que o legislativo funcionava plenamente. Agora estamos em funcionamento remoto. Então, isso seria o correto. Algumas ações, inclusive, de parlamentares do bloco, de sindicatos, estão sendo analisadas. Se essas ações forem julgadas procedentes, obviamente esse prazo fica prorrogado e não ficaremos com essa camisa de força para votarmos quaisquer propostas relacionadas à Previdência. Se isso não ocorrer, a Assembleia se verá na obrigação de votar ainda neste mês, no mínimo, a questão das alíquotas. E aí a questão das alíquotas precisará ser aprofundada. Para ser aprofundada, não acho adequado que ela seja discutida junto com tantas outras questões. Então, aproveitando, inclusive, que o presidente dessa comissão é também líder do bloco que dá sustentação ao governo Zema para reiterar aqui o nosso apelo, a nossa exigência de que, nesse momento, caso o prazo de 31 de julho não seja alterado como limite para que os estados aprovem suas alterações de alíquotas, que nós possamos fatiar esse projeto. porque, da forma que foi feito na CCJ, ele simplesmente retirou a parte sindical e a parte trabalhista, mas ficaram todas as demais questões relacionadas à Previdência. Inclusive, as que eu mencionei, regras de transição, cálculo de contribuição, pensões, idade mínima e outras. Então, se a Assembleia vier a ser colocada sob o desafio, em função da legislação federal, de votar até 31 de julho, que, na verdade, é 18 de julho o nosso prazo, às alterações de alíquotas, entendo que seria conveniente, prudente, ainda que não o correto e o adequado, que pudéssemos promover ainda, seja no âmbito desta PEC. E aí, também, eu faço essa observação ao nosso relator, deputado Cássio, sempre muito atento, que seja na PEC, seja no projeto de lei complementar, quem sabe, possamos proceder. Mais um fatiamento para que a gente pudesse, então, concentrarmos nossas atenções nesse momento na questão das alíquotas e, depois, no retorno, quem sabe, num outro momento da pandemia, continuássemos a fazer o debate sobre as demais questões previdenciárias. Então, é que, em nome do bloco Democracia e Luta, eu deixo essa observação política, solidarizando com os servidores, servidoras, com os sindicatos, que estão absolutamente cobertos de razão. O governador não poderia ter encaminhado uma proposta sem um debate prévio e seria injusto e também seria inadequado para o poder legislativo aprová-las sem o necessário debate. Por isso, ainda esperamos que as ações judiciais tenham êxito, que a gente prorrogue esse prazo de 31 de julho. Mas, se isso não acontecer, que a gente possa aprofundar, intensificar o debate apenas e tão somente apenas sobre a questão das alíquotas nesse momento. No mais, um abraço aos deputados e deputadas e que a gente possa estabelecer um cronograma acordado, consensuado de funcionamento dessa comissão especial. Essas são as minhas considerações. Agradeço, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Agradecendo a presença do deputado Zé Guilherme, que se faz presente remotamente, o deputado Tito Torres, aqui conosco, agora com a palavra do deputado Cássio Soares. muito boa tarde, presidente Gustavo Aladares, deputado Tito Torres, André Quintão, Sábio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro, Zé Guilherme, tem mais alguém presente? Acho que Celise Laviola também. A toda assessoria aqui da comissão especial da PEC, da reforma da Previdência. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a confiança, presidente Gustavo Aladares, tanto sua, quanto dos demais colegas, do presidente Agostinho Patrus, ao me designar relator de matéria tão importante. É com muita responsabilidade que assumo essa missão de relatar um projeto que vai mexer com a vida de milhares de servidores públicos estaduais e sabemos que é um assunto muito delicado, mas não é de outra maneira que nós vamos tratar esse assunto, se não com muita responsabilidade e sensibilidade. Sabemos que a reforma da Previdência já aconteceu em nível federal, que todos os trabalhadores comuns já foram afetados tanto pela condição das alíquotas novas, quanto pelo tempo de contribuição e idade mínima e nós devemos, por senso de responsabilidade, tratar também em âmbito estadual de todos esses assuntos, o que não significa que nós devemos acatar qualquer proposta exagerada que o Poder Executivo tenha mandado para essa Casa Legislativa. A nossa condição como relator e como Casa representativa da população mineira é avaliarmos ponto a ponto da proposta enviada pelo Poder Executivo e poder, dentro de uma razoabilidade, se fazer justiça dentro daquilo que é necessário para com o servidor público estadual. Nós sabemos que o servidor, de modo geral, já vem de muitas dificuldades ao longo do tempo, principalmente aí nós falamos da classe da educação, que é uma classe mais numerosa no número de servidores públicos estaduais, e então eu quero trazer uma palavra de tranquilidade, de tranquilização para toda a classe pública estadual, dos servidores públicos estaduais, de que nós vamos trabalhar aquilo que é justo, aquilo que é adequado, aquilo que é suportável para todos os servidores estaduais. É claro, ficar sem nenhum tipo de modificação é impossível, senão não teria sentido de ser essa proposta enviada pelo governo do Estado e também pelas propostas aprovadas já nos diversos e na grande maioria dos demais estados da nossa federação. Salvo engano, deputado Tito Torres, nós temos hoje cinco estados no país que não apreciaram as reformas previdenciárias nos estados. Em Minas Gerais é um deles e sem sombra de dúvida é o Estado que mais carece de uma adequação na sua reforma na sua previdência estadual. Outros assuntos nós vamos tratar, ouvir as classes, assim como bem disse o deputado André Quintão, nós temos esse dever de ser a casa do povo e ouvir a população quanto às suas propostas, quanto às suas críticas, quanto às suas demandas e necessidades. E é reunindo todos esses argumentos, todas essas sensações que os servidores públicos estaduais vão nos passar que nós vamos elaborar sem sombra de dúvida um relatório muito responsável e pronto para ser apreciado por todos os colegas em plenário. Essa é a nossa condição enquanto relator, presidente, e espero poder cumprir da melhor maneira possível essa missão tão nobre, tão árdua e tão responsável que me foi confiada. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço ao deputado Cássio Soares, certo de que teremos um belíssimo relatório. deputado Tito Torres não quer usar da palavra, pergunto, peço assessoria até para me ajudar aqui, mas pergunto aos deputados que estão conosco remotamente se gostariam de fazer uso da palavra deputada Celise, deputado Dalmo, deputado Zé Guilherme, deputado Gil Pereira, além, obviamente, Sávio Souza Cruz, que é membro dessa comissão, que ainda não fez. Ninguém pediu nada, vou dar mais uns dez segundos aqui, caso alguém esteja digitando o pedido. Bem, como não há mais nada a ser tratado, cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Até a próxima reunião. Tchau. 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 Tchau.